Não é isso não, essa não tá de brincadeira, eu não Eu ficava com aquele brinquedo Sim, eu sei que você gostava, mas tudo que você todo dia brincava e queria bagunçar tudo e não falava nada Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer uma trollagem com o Igor, sabe por quê? Porque o Igor tá ficando muito bagunceio Ele foi pro futsal e eu disse pra ele, Angi, que ele organizasse os brinquedos Mas ele, ó, não me ouviu Olha aqui, ó, o tanto de brinquedo bolando aqui no meio da casa, ó Olha aqui, é nesse cima do sofá Olha aqui na estante, tem aviãozinho Em cima da mesa, o controle, motinha Uma pista aqui no chão, ele fez uma pista improvisada aqui no chão Olha aí, é caminhão, é carro de controle, é tudo Em cima da mesa, olha aqui, ó, olha a bagunça que ele deixou Olha aqui no chão Telefonezinho, até os brinquedos do Gabriel, enquanto o Gabriel dorme, ele pega os brinquedos do Gabriel pra brincar E só deixa e tudo jogado e não arruma nada, não arruma nada Pessoal, coloca aí nos comentários se você é bagunceiro, se você é organizado, eu quero saber, viu? Porque essa fasezinha não é brincadeira, só gosta de desarrumar e bagunçar tudo, não gosta de arrumar nada, né? Ah, pessoal, aproveitando também, vamos se inscrevendo aí no canal pra gente chegar a 500 mil inscritos Nós já estamos com mais de 400 mil, né? Então, rumo a 500 mil inscritos Então já deixa aí logo o seu like e se inscreve no canal Sim, aí é que a trollagem de hoje Eu vou pegar e juntar todos os brinquedos do Eagle Olha ali, ó Até ali fora tem um caminhãozinho ali jogado Gente Não me lembro nem que ele foi tomar banho e levou no ônibus Quer ver que ele deixou aqui? Não disse? Ó Dentro do banheiro, gente Tem brinquedo, é demais, né? Deixa eu trazer isso pra cá Aí o que eu vou fazer? A trollagem de hoje vai ser Eu vou pegar todos os brinquedos do Eagle Vou juntar tudo, colocar numa sacola E vou falar pra ele que eu vou jogar tudo no lixo Gente, mas tem hora que dá vontade Isso é só a trollagem Mas tem hora que dá vontade de jogar tudo no lixo Porque haja paciência pra mandar ele juntar Pra juntar por ele Eu não sei não Gente, a produção vai ser meu cúmplice Ele tá vendo tudo aí Quando o Eagle chegar ele vai ficar ali por trás das janelas Por ali Só pra filmar a reação do Eagle Aí eu vou juntar já já todos esses brinquedos Toda essa bagunça E vou falar pra ele que eu joguei no lixo Gente, ele vai ficar arrasado Ou vai ficar assim agitado Porque ele gosta muito desses brinquedos, né? Da neve, dos brinquedos de controle remoto Todos os brinquedos aqui ele gosta demais Eu vou juntar tudo E vou falar pra ele que eu vou jogar tudo no lixo Eu vou pegar o cachacola aqui fora Separei o cachacola aqui Ele gosta muito Vocês sabem que ele adora caminhão Eita, eu quero ver a reação dele quando eu chegar procurando essa bagunça dele, né? Ele bagunça tanto que ele perde, ó, gente Aqui em cima também tem uma outra Como é o nome disso aqui, produção? Prancha Outra pranchazinha desse aqui, não sabe nem onde foi que colocou Aí, filha, corre que ele já deve estar chegando Tá muito lento É, realmente, a produção que me dá essa ideia, viu? Deixa eu pegar outra sacola pra ver se... Corre, filha, corre, corre Vou pegar aqui a sacola pra te ajudar Não esconde no quarto da bagunça, viu? Vai ser o primeiro canto que ele vai procurar, viu? Porque o quarto da bagunça, eu acho que fica os brinquedos, a bagunça dele, né? Uhum Então lá não pode fazer Olha o brinquedo do Gabriel, ó Tá aí, se eu não pega Mas pode, né? Aí é E hoje ele vai ser trolado Toma Vai lá dentro do quarto da bagunça Aliás, dentro daquela bagunça, não Não, na bagunça não pode Lá fora, lá fora, lá fora, lá perto da... Lá, lá atrás, no quintal, vai, 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 vai Eita, quando eu chegar procurar aqui Não tá nada, vai ficar bom Ai, tá ali Pronto, já sei, eu vou colocar nesse dedinho aqui Que eu sei que ele não vai procurar aqui, né? Porque normalmente ficam os bichos, né? Então, com certeza ele não vai procurar aqui Eita Filha, vamos que ela vem pertinho de chegar Deixa aí, deixa aí, vem, vem Deixa aí, eu tô com medo de virar A gente também, a gente derrubar os brinquedos, né? Corre, 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 corre Tá tocando, tá, bota na porta, tá cheio Você tá no sofá, vai Vai, por isso? Porque você vai se esconder, sim Aí, aí, tem que me esconder Ixi, ele Ficar aqui atrás agora, esperando ele Corre lá pra ver o que é que ele vai falar agora Não, 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 não Mas foi? Aham Tensei um pouquinho, né? Já tomar um banhozinho, viu? Mas cadê a minha mamãe? Aham, tava aqui, né? Guardei Guardar onde? Ah, guardei, guardar pra moça Eu tenho uns carros também, mamãe Os caminhos Aham Juntei também Você deixa... Eu falei pra vocês Guardar as coisas aqui Eu tenho carro todo canto aqui, ó, tá? Tudo separado aqui Aí eu fui, juntei tudo Tá onde, mamãe? Eu juntei Ai, pessoal Meu Deus, eu não gosto de juntar brinquedos Não gosto de organizar nada Ela falou a verdade, joguei fora Pronto Sério? Sério Isso não é isso não, mãe É sério Tô brincando Eu não tô brincando, não Você tá brincando Tá lá no quarto da bagunça Pois vai lá, olha Isso aqui não Tá o mesmo não, né? Eu falei pra você aí Que eu joguei fora É sério, mamãe? Você tá brincando? Eu já tinha falado um monte de vezes Pra você ter que cuidar dos seus brinquedos Organizar, guardar E você não liga É sério, mamãe? É sério É sério Não tô brincando, não Eu sei que seus brinquedos é muito caro Mas não dá certo, não Eu fico só arrumando E você bagunçando Vai pra lá Vou olhar na calçada Pode ser que esteja lá ainda Se o carro do lixo não passou ainda, né? Isso aí Passar, vira passar, vira Ai, ele tá perturbado atrás do brinquedo dele A gente tá triste, pessoal Gente Meu Deus Meu Deus Que a PC é Eu não Eu não Sim, eu sei que você gostava Mas tudo que você todo dia brincava Queria bagunçar tudo Mas não lava nada Vamos lá mamãe tal Eita Eu já falei pra vocês Olha, você não quis me ajudar você Tá? Joguei mesmo Hoje foi o dia O dia escolhido Pra eu jogar fora Todos os brinquedos Que me apurmentavam todos os dias Peraí É Hoje é quarta-feira Dia de quarta-feira O carro do lixo não passa Aí é, né? Mas A mão que falou Deve ter levado, né? Mãe Mãe É sério Fala pra ele A senhora tá bem criança? A senhora tá bem criança? Eu já sei! Quem é? Eu já sei Lá no quintal Ah, coitado Pois é, filha Se você achar, né? Tenho certeza Eita, agora ele acha Certeza absolutinha Tá Tá bem Mãe Eu já falei pra você que o José é Você não quer apertar Tu tá brincando Isso aí eu conheço O que tem nessa sacola? Seus brinquedos Foi trollado Foi trollado Foi trollado Foi trollado Foi trollado Eu vou aprender a organizar seus brinquedos Ai, mamãe Que susto Acho que depois desse susto você vai querer organizar, né? Seus brinquedos A partir de hoje eu vou ir organizar É, né? Depois que a tua mãe Né? Faz isso tudo Organizei nessa velha Pra saber jogar luz de verdade, viu? É, filha É bem feito, viu, filho Susto Isso não é brincadeira que se faça não, gente É, né? E a bagunça, né, filha? Que se faça É bagunça É bagunça que se faça aí Não é bagunça que se faça É bagunça que se faça É, pois diga aí pros seus amiguinhos Como é que tem que fazer com seus brinquedos Diga aí Ó, sempre quando terminar de brincar Sempre arrume É, senão o que acontece A mãe joga no lixo, né? É É igual a trollagem que eu sofri aqui, né? Então foi E se vocês gostam Se gostaram desse vídeo Deixem o seu like Se inscrevam no canal E a página do sininho E dá as notificações Então Vai curtindo e assistindo Vai curtindo e assistindo Vai curtindo e assistindo Vai curtindo e assistindo E tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau